Olá pessoal, só para informar que estarei no próximo Lean Conference Brasil de Abril, do LCB. Espero que vocês possam se juntar a mim para discutirmos temas importantes como o motivo de haver tanto fracasso na sustentação do Lean, o que acaba frustrando as empresas, ou pior, fazendo elas aceitarem resultados muito aquém do que deveriam ter. O meu workshop tem o tema de Lean 3D, que de forma geral abordará diversos ângulos do Lean, com o intuito de mudar a cultura da empresa, através da criação de estruturas Lean. Eu sei que o evento deste ano está sendo um marco, pois a AEA obteve, além do apoio da Toyota, da Toyota, a participação especial de seu CEO, o Steve Sanangelo, e também dos outros gerentes da empresa, que compartilharão os bastidores de como as coisas realmente acontecem na Toyota. Vocês vão ficar surpresos e você também vai poder comprovar que o Lean é aplicável em todas as empresas e em qualquer área. Um exemplo disso será apresentado de forma inédita por um executivo da Disney, que tratará dos caminhos percorridos para a introdução e sustentação do Lean em uma empresa icônica como a Disney. Pois é, sendo esse o seu caso ou não, não perca essa oportunidade. E aí, já fecha a inscrição? Te encontro lá!